Nosso gueto venceu, paraíso e a banda fomombora Nosso gueto venceu, cochilando e a banda fomombora Noi fomombora, fomombora, fomombora Vocês ficaram na baúca Fomombora, fomombora, fomombora Vocês ficaram na baúca Como é que quer que eu cante alegria? Se eu vivo tristeza, noite e dia No rosto da dona Sofia, lágrimas caem Mas vamos esquecer a Sofia Deixa só cantar as minhas lágrimas Se eu não cantar, mas ninguém canta Deixa só pintar as minhas lágrimas Se eu não pintar, mas ninguém pinta Muitas vezes me faltou tinta Eu vou te escrever com palavras Cada grito da minha alma que vive aflita Nessa maldita terra dos cegos Onde cada um eleva o ego Sou muito eu, são cegos Guiando outros cegos e caminhando para o buraco Seja sábio, não seja esperto Para não te confundir com macaco O mundo é desforto e não seja fraco Não importa a cama que dormes Só não desista de sonhar Essa vida vai te dar queda Só não desista de lutar Pelos dois sonhos, tropa acredita Você é capaz, acorda, faz Levante e traz Se não fazer, mais ninguém fará Se não trazer, mais ninguém trará Imagine se eu não cantar Me responde quem vai cantar Eu vou tentar a minha casola Na Primer Betty Primer Betty Primer Betty Vou tentar a minha casola Na Primer Betty Eu vou tentar a minha casola Na Primer Betty Primer Betty Primer Betty Vou tentar a minha casola Na Primer Betty Eu Escuduro Eu exprimo do meu coração Senhores ouvintes, prestem atenção Vou mexer com a multidão Daniel aqui a emitir Com palavras polisseminhas Demais cedo quando eu acordo Dão um bom dia às minhas vizinhas Já esqueci a minha mamãezinha Que é essencial Hoje aqui sou muita farra Aqui é demais, é o capital Deluxe já não segue lei Porque já passou no tribunal Em Jesus Cristo confia O inimigo eu não temerei A saudade em todo mundo Quando a pessoa não faz filho Aponta um dedo porque embaco Meu filho com teresiano Bebe pacote e também vai paco Namorado da minha filha É mais velho do meu irmão mais velho Como é que um gajo não fica fraco Vou calar pra não chorar Só pra amanhã não ir no buraco Minha filha tá cidade ninja Na rua roubou telefone Eu tinha que entregar botija Minha filha que tá vendendo ovo É mulher que tá ajudando o povo Só passa o dia na bebedeira O que eu vou fazer com esses filhos? Único filho tá na toa Fuma, limba e luta, uou, uou Única filha tá na toa, bebe E assim vê Ouve bem, preste bem atenção É melhor ter foco na vida Pra não acabares como um cão É preciso ter muita fé Foco e determinação Essa vai te servir de exemplo Lição e dedicação Bandidos se fazem de amigo Só mesmo pra pausar comigo Eu vejo bandos e feiticeiros Gatos a dormir no meu teto Mas nunca serei derrotado Tenho uma vida pra ser vivida Tenho uma missão pra ser cumprida A bebida faz enlouquecer O Aditenga, BBTG, também tabate Nós lutamos pela desgraça da nossa vida Para conhecer sabedoria Luanda mesmo é nossa terra Gaguaco sempre é nosso muninho A doença é que nos abraça E é que nos mata Se és amigo da vontade Então tô contigo Guerra separou muita gente E depois do tempo O pai nos juntou Mã bote, gã, bote com mano Beijo agora eu fosse o vovô Dete, licuança fora eu tô Praticam coisas imorais O sofrimento ensina meu nome É ser homem querido É o alerto em geral Essa vida não tá fácil pra ninguém Sabemos bem disso pessoal Mas também fica só de braços cruzados Você que respira não é normal Tudo que dá dinheiro Meu mano eu trabalho Desde que é um modo especial O medo é capaz de nos fazer Desistir daquilo que queremos Isso é pra você minhas manas E também pra você meus manos E na verdade tudo mano Tem hora certa pra acontecer E na maioria das vezes Aquilo que tu mais desejas Só vai acontecer minha querida Quando você menos esperar Passado é ontem Futuro é amanhã Apresentou Nós vamos trabalhar Assim disse Jonas Malheiros Lamentar não é desistir Porque sofrimento só acontece Mano quando o medo vive em ti A vitória vem pra quem luta Melhores se conhecem Por isso o vileste Amor é esse deitado Sim Você como Santra Pique Espero que você entenda esse recado Não Porque só falar de book Muito bom Pensar amor é pra fatigar Não Eu como Johnny Pesco Ele acerta Então se penso Bora pra anotar Obrigada B Vemos com o Mortal Kombat Patrocinado no agente da Nike Vem sentar pra escutar esse bandelo Lá no gueto somos o melhor do bengu Pra dar em conta que somos mais velho Porque mais velho não fala reduca Nazare da Belita é do Luca Nazare da Belita é do Luca Então Vem se juntar no Mortal Kombat Vem se juntar no Mortal Kombat Vem se juntar no Mortal Kombat Vem se juntando A mama O galo cantou porque já está na hora Toste vem me siga com a Ana Rita Ora, ora, ora Agora tipo canibal Estas carnes estou a devorar Consigo sozinho Não chamo o vizinho Antes de comer Devorar, devorar Para que tudo dê certo Estragados como mestre ou concerto Errados como maestro ou concerto Levo essa, levo aquela E de restante Estás a se esticar com essas bebichas Que foram comidas comigo antes E tudo que usas agora Eu já havia usado antes Derrama óleo nessas cebolas Para que tu mate Matembele sem óleo Sem cebola Não terá gosto Nem que tu mates Todos que vocês fazem Não dá medo Perguntei no Tô Tá sem medo Até a iola tá sem medo Por que que mexeste Tony, não devias? Eu te disse Mano, não devias Agora me pago O que me devias Nada de meia volta Já devias Sim Mas esse é quem Que no dança Che tira o toque do Nanã Isso é Gato Records E de Tôques e Produções Isso é Gato Records E de Tôques e Produções Olá, dança ao Kuduro Olá, viva ao Kuduro Nós somos Kuduro Isso é Gato Records E de Tôques e Produções Isso é Gato Records E de Tôques e Produções No dia 6 de julho De 2024 Acompanhei pelas redes sociais Foi a ver de uma produtora E a contribuir mais pela cultura Gato Records E de Tôques e Produções E podes crer Foi uma união perfeita Me candidatei para o casting A confiar nos meus potenciais Pois tu lá fui bem recebido Obrigado a oportunidade e iniciativa Que vocês tiveram Tudo em prol do Kuduro E levar mais esse estilo Avante Viva ao Kuduro Somos Kuduro Obrigado pela audiência 2015 a 16 Eu comecei com a minha carreira Mas não bati tantas portas E podes crer Não tive audiência Viva ao Kuduro